O Mundo Dizem que o mundo está dividido em continentes, países, províncias, cidades e distritos, etc. O Mundo parece ser grande, mas não é. O Mundo é pequeno, porque tudo neste mundo está ligado. As pessoas também estão ligadas, umas fisicamente, outras espiritualmente ou pela tecnologia. Direta ou indiretamente, todos nos conhecemos. E todo mundo tem a sua primeira vez para tudo. Agora, é a minha vez de vos contar a minha história. Desculpa ter agido não sei contigo e duvidar de ti. Me gostava ver que essa história estava mal contada. Eu sou Anati. Obrigado. Obrigado.